Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Poxa Thaís, três vídeos seguidos exatamente no mesmo lugar, com tudo igual. Você só mudou as blusas que eu vi. É, vocês sabem que eu tive que gravar tudo isso, porque nesse momento que vocês estão assistindo eu devo ter chegado há pouco tempo de São Paulo, então tá tudo pré-gravado. Foi tudo no mesmo dia e, né, acontece. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Esses vamos conversar, normalmente, eu gosto de fazer mais descontraído, mais natural, normalmente em outros lugares, mas a falta de tempo, né, não tem muito tempo pra ficar mudando tudo aqui hoje. E lá fora tá um tempo horrível, então vou fazer por aqui mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho hoje pra vocês de várias coisas que eu tenho percebido na minha vida, de coisas que estão acontecendo no momento, que eu queria compartilhar com vocês, assim. Há algum tempo eu comecei o canal, já faz bastante tempo, acho que fazem oito meses por aí já. E recentemente entrei nums projetos, comecei o Casa 3, que de vez em quando eu coloco alguns vídeos relacionados aqui. E eu queria conversar com vocês tudo que eu tenho percebido desses momentos e o que eu tenho achado de tudo isso. E meio que queria agradecer você que tá aí assistindo. Porque, sério, cada comentário, cada pessoa que eu tô tendo a oportunidade de conversar por causa do canal tem sido muito incrível. Sério, eu não achei que eu fosse ter um feedback tão bom, assim, em relação ao canal. Os comentários aqui são sempre bacanas, vocês são sempre tão legais. Quem me segue no Twitter, que às vezes eu falo que eu tô na correria, que eu não dormi direito, que tô com pouco tempo, não sei o quê. Vocês estão lá preocupados, falam, Ah, Thaís, vai com calma. Ah, vamos sair um pouco de casa, sai da frente do computador. A gente nem se conhece pessoalmente e vocês têm um cuidado tão grande comigo. Tão bacana isso, sério. É uma coisa que eu realmente não esperava receber. Eu realmente fico boca aberta, assim, com o feedback que eu tenho de vocês. De quão legal vocês são, sabe? Quando você começa uma coisa na internet, hoje em dia você tem que pensar que vai ter a galera do ódio. E, sabe, até agora foi tudo tão legal. Eu só fico, meu, que bom que eu criei esse canal. Porque os frutos que ele tem dado têm sido muito, muito bons. Também o pessoal que eu conheci por conta do canal. Todo esse pessoal que, eu não sei, né, eu tô falando isso antes, mas que eu vou conhecer na Filmicom pessoalmente, sabe? O negócio já tá saindo da internet e tá vindo pra realidade. Eu vou realmente conhecer as pessoas e ter contato. E isso é muito incrível, cara. Eu tô realmente, eu tô nesses dias que eu tô, meu, que massa, sabe? Tô muito feliz com o canal. Boca aberta é a palavra que eu podia usar pro que tenha acontecido tudo em relação ao canal. E também nesses outros projetos que eu tô fazendo parte agora. Eu vou falar mais exclusivamente do Casa 3, sabe? Pessoal que vai lá no projeto e vem falar que tem coisas que precisava ouvir, que foram faladas lá. E pessoal apoiando mesmo o projeto e querendo ajudar. E isso, nossa, isso tem me deixado extremamente feliz, sabe? E tipo, tanto os projetos como o canal, nada me dá retorno financeiro. É do meu tempo livre que sai o tempo que eu me empenho nessas coisas. E são essas coisas que me fazem extremamente feliz. E foi esses dois, não foi, sabe, trabalho, dinheiro, coisa assim, que me fez perceber qual é o sentido da minha vida, pra que caminho que eu tenho que ir. E acho que eu tô finalmente percebendo que é fazer vídeos, que é participar desses projetos, que é estar em contato com pessoas. E tipo, contato com pessoas pra mim é uma coisa extremamente difícil, porque eu sou uma pessoa muito fechada, muito tímida. Tipo, a área que eu tenho mais dificuldade é a área que mais me traz felicidade, que mais me traz sentido pra vida. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que a maioria aí deve estar numa fase que tá começando a vida, que a gente não sabe muito bem pra que lado ir, o que fazer. Acho que o que eu queria dizer com esse vídeo é corram atrás das coisas que realmente fazem você se sentir vivo, sabe? Tente dar significado à sua vida, não passar uma vida simplesmente sobrevivendo. Tenta dar significado pra tua vida, fazer uma coisa que realmente porte. Pra mim, não sei, às vezes parece que senão a gente fica vivendo uma vida tão vazia. Não sei, tô falando pra vocês que eu tô vivendo hoje a minha experiência. Na real, eu sei que essa questão é pra minha vida inteira, não é uma questão que vai mudar, viver uma vida com sentido. Mas eu queria passar isso um pouquinho pra vocês. Às vezes para e pensa que rumo que a tua vida tá tomando, quais são as escolhas que você tem feito, e o que você tá passando pras pessoas ao teu redor. Se você tá fazendo alguma diferença boa ou ruim na vida de alguém. Já falei isso em algum vídeo, mas acho que de vez em quando a gente tem que parar um pouquinho e pensar o que a gente tá fazendo com a nossa vida, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa em relação a isso, vocês sabem que é só comentar aqui embaixo, que eu sempre leio os comentários. E aquele velho papo de se você gostou, deixa um like pra eu saber e se inscreve no canal se você não tá inscrito. E logo, logo a gente se vê. Tchau! Tchau!